O IBAMA autorizou hoje o enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Belo Monte que está em construção há quatro anos e cinco meses no rio Xingu, no estado do Pará. A licença de operação obtida pela empresa Norte Energia está relacionada ao cumprimento de 41 condições para evitar impactos ambientais. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, apontou, por exemplo, que as ações relacionadas à questão indígena foram integralmente cumpridas.